Música Caraguatatuba teve um final de semana radical. Os campeonatos esportivos deixaram a cidade movimentada. Na Praia do Centro, o evento chamou a atenção do público. A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Mota Aquática, conhecido como National Camp, começou na sexta-feira e foi até a tarde de domingo. O Campeonato Brasileiro tem 37 anos de existência. Ele começou quando o Collor liberou a importação, abriu o país para a importação. E aí o pessoal falou, vamos trazer jet ski, vamos trazer jet ski. E aí acabamos criando um campeonato. E aí esse campeonato, graças a Deus, cresceu e está aí até hoje. Nós tivemos 70 pilotos inscritos do Brasil inteiro, de todos os estados praticamente. Esse sábado tivemos uma competição muito acirrada, muito boa. Não tivemos nenhum acidente, zero acidente. Isso para nós é muito importante. E também a importância da cidade nos acolher. A arquibancada está cheia, o público participou, interagiu. Isso é bom para a gente. Eventos como este fomentam o turismo na cidade em períodos considerados de baixa temporada. O evento é extremamente importante, né? A visão do prefeito Aguilar Júnior em fomentar a economia, principalmente na baixa temporada, com eventos esportivos, culturais, gastronômicos. E essa segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Aquática vem para fomentar um final de semana, que normalmente a gente não teria nada na cidade. No mês de abril, o tempo nublado, mas trouxe muitos pilotos de diversos estados brasileiros, diversas cidades, inclusive de outros países. A rede hoteleira aqui da Avenida da Praia do Centro totalmente lotada. Taxa de ocupação mais ou menos em torno de 70% em toda a cidade, o que ajuda a fomentar não só a hotelaria, mas também os restaurantes, bares, lanchonetes. Muita gente trabalhando, equipe de segurança, limpeza, equipamentos de som, né? Uma estrutura maravilhosa, e é isso, um evento muito bacana. Final dos circuitos, hora de descobrir os pilotos campeões de cada categoria. Nas categorias Ski, GP dois tempos e quatro tempos, Rodrigo Lima marcou presença e levou o ouro. Eu tenho três títulos brasileiros, sete regional, e agora falta pouquinho, só mais uma categoria, mais uma prova, né? Que eu não sei ainda onde vai ser, que eles vão marcar. Aí a gente vai ter mais um título do Nacional Cup, e vamos em busca de outros títulos aí que vão aparecendo e a gente vai. O sentimento não tem explicação, né? É bom demais ser campeão, é o que todo mundo busca hoje, né? Ser campeão, mas é muito bom estar aqui na cidade de Caraguatatuba, uma ótima cidade. E o dia se encerrou assim, com o mar agitado e o céu nublado, concluindo mais um final de semana, na expectativa do próximo, que promete mais programações inéditas. E aí E aí E aí E aí E aí